Olá! Jesus! 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 Aleluia! 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 E aí o que você está fazendo eu vou falar Eu vou te dar um bom dia Falando agora Jesus Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor A Deus é a DIA A Deus é a LIFE O que o diabo é a morte? 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 O diabo é O que é isso? esse foi o senhor, diante o senhor. Ele disse, Ele disse, que Jesus nas nossas anuales do novo